Ferreira, renovar no 100% como é que está, Ferreira? Bem, graças a Deus, bem, bem, muito bem. 100% feliz por estar de volta e agora trabalhar para estar melhor ainda no sábado. É um ponto muito importante, valioso diante da Ponte Preta. Claro que os companheiros foram em busca da vitória, mas quando não se pode vencer, tem que empatar, não pode é perder. E agora temos duas decisões dentro de casa, jogo a jogo. O primeiro jogo, a primeira batalha é contra a Chapecoense, confronto direto. Temos que fazer o máximo, fazer de tudo para fazer um grande jogo diante da Chape e voltar a vencer o mais rápido possível. Que nesse momento, o que mais nos importa é jogar bem e conseguir os três pontos, porque é um confronto direto, que vai nos dar três pontos e abrir quatro da zona lá de baixo. Sim, vai ser o primeiro contato do nosso treinador, nosso atual treinador. Aqui ele é bem-vindo, desejamos toda a sorte do mundo, que ele possa fazer um grande trabalho. É um trabalho de sucesso. Temos que comprar a ideia o mais rápido possível, da chegada dele, das ideias dele, para que juntos podemos fazer o melhor para o Sampaio e tirar o Sampaio da situação que nos incomoda muito. Então, é estar junto, independente de quem está, quem não está, o que mais importa agora é o clube. É o time que a gente defende. Independente de situação de ser humano, de nome, temos que estar focados e com a consciência 100% para fazer o melhor, porque o Sampaio não merece estar nessa situação e com o trabalho do professor que está chegando, que ele vai nos passar, que ele vai nos ajudar e vamos juntos nessa remontada e subir o quanto antes da tabela.